Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Existem várias formas de começar uma pregação e eu me preparei muito para essa pregação mas existe uma diferença muito grande entre unção e moção a unção acompanha todo aquele que se entrega a Deus mas num determinado momento da vida do ungido ele também é movido então a moção do Espírito Santo ela está inclusive acima da própria unção que ele dá porque ele que já te ungiu ele mais do que ninguém consegue fazer a leitura do ambiente e ele move então ao vir para cá eu vim rezando eu estou usando uma relíquia do Padre Pio está aqui por debaixo da minha camisa estou usando desde o começo do encontro e nessas noites eu dormi com ela amarrada na minha mão e todas as vezes que eu acordei durante a madrugada eu pedi a Padre Pio que estivesse conosco eu acho que o Padre Pio ele deu uma conversada lá no céu e disse o Deus dá para o Senhor dar um plus nessa última pregação e ontem aliás, anteontem eu entreguei uma letra de uma música uma letra para o Peter falei para o Peter Peter põe melodia aí que eu preciso cantar uma música na última pregação e ele fez ali me mandou eu precisei fazer algumas mudanças chamei o Tiago no intervalo fomos aqui embaixo e fizemos uma música que eu ainda nem decorei está escrita aqui e eu queria começar essa pregação cantando para vocês a princípio só no violão no teclado depois mais para frente a gente vai incluir toda a banda eu queria que você prestasse muito atenção na letra sabe porquê? porque coube a mim fazendo uma pregação e você percebeu que todos os pregadores foram citando partes por partes daquela armadura capacete escudo couraça sandália cinto e a última pregação coube falar da espada a gente sabe que nas guerras medievais e até mesmo nas guerras antes da idade média antes do período cristão quando você chegava no combate corpo a corpo só sobrava o gládio o gládio é a espada é aquele momento que você vê o inimigo olho no olho até então naquela época se jogava através das catapultas as pedras algumas delas furadas com piche e fogo e destruíam muralhas castelos fortalezas depois se lançavam as lanças o combate e a distância mas chegava um momento em que o combate personal era inevitável era a hora que você via o inimigo frente a frente traduzindo para os dias de hoje por exemplo suponhamos que o Brasil entrasse em guerra com algum país então entraríamos na guerra química nos mísseis nos canhões nas armas de fogo mas de repente ali você poderia chegar no combate corpo a corpo e você iria ver uma pessoa que você nunca viu na vida uma pessoa que nunca te fez mal algum um homem no meu caso pai de família que tem mãe que tem pai que tem esposa que tem filho filha que não me conhece eu que tenho esposa filhos nora netos nunca vi aquela pessoa aquela pessoa nunca me fez mal algum mas por causa de uma guerra declarada entre países eu sou obrigado a tirar a vida daquela pessoa de uma pessoa que nunca me fez mal nenhum a guerra é a coisa mais injusta do mundo porque obriga civis e militares a tirar a vida de alguém que ele nunca viu na vida não conhece nunca fez mal a ele mas por causa de duas autoridades máximas por causa de interesses financeiros um declara guerra ao outro e quem paga o pato somos nós então a guerra já é uma guerra injusta e de repente você está frente a frente com o seu inimigo e no caso das guerras antigas a espada era o corpo a corpo você usava o escudo para se defender a espada para atacar e você via o seu inimigo de frente jovem 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 você atravessa uma guerra onde você está vendo com seus próprios olhos o seu inimigo está corpo a corpo promiscuidade violência droga aborto eutanásia pedofilia incesto o inimigo está na tua frente você está vendo ele na televisão na tela do computador o seu smartphone você está vendo o seu inimigo no teu meio onde você convive só que você não pode ter uma espada para furar alguém o gládio a espada numa linguagem bíblica é a palavra de Deus a palavra de Deus tem que estar afiada na tua boca e você vai sair daqui desse acampamento PHN que termina hoje você vai voltar para tua casa e lá está o teu inimigo te esperando para mais uma batalha você sabe que a guerra é feita de várias batalhas é normal perder algumas batalhas mas para vencer a guerra você tem que vencer as batalhas mais importantes e as batalhas a maior parte das batalhas para você se declarar um vencedor tem uma batalha esperando por você mas calma calma não tenha medo de voltar para casa não tenha medo de acabar o acampamento PHN não tenha medo que essa maravilha que os nossos olhos estão testemunhando essa maravilha que a canção nova está podendo dar esse espetáculo que ele está mostrando para o mundo não tenha medo que isso não acaba isso continua através de você na tua casa e essa música eu fiz para você que está voltando para casa para você que vai encarar agora um tempo novo na tua vida essa música eu fiz para você que tem que sair daqui animado porque o teu milagre está decolando do céu para aterrissar no teu coração então escute escute vai dar certo sim não se preocupe assim as portas vão se abrir o extraordinário vai surgir a qualquer momento pondo fim a todo sofrimento um milagre em sua direção para acalmar o seu coração todos os ventos contrários começam a sofrer em seu favor entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo tem a fé não duvide o impossível é possível ao Senhor tem a fé não duvide Deus começa a responder o seu clamor tenha fé tenha fé não duvide não duvide o impossível é possível ao Senhor tenha fé tenha fé não duvide Deus começa a responder o seu clamor Deus começa a responder o seu clamor Deus começa a responder o seu clamor calma 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 jovem calma jovem porque Paulo foi um jovem também Paulo não conheceu Jesus Cristo sabia? pessoalmente Paulo não é na mesma época que Pedro ele veio depois Paulo não viu Jesus fazer milagres Paulo não viu Jesus fazer prodígios portentos pregar Paulo vem surgir um pouquinho depois e ele como fariseu veja Paulo era fariseu além de fariseu Paulo era cidadão romano ele tinha estudado numa escola uma das escolas mais importantes da época de um tal de Gamaliel Paulo portava uma carta onde dizia que ele era irrepreensível Paulo pega uma carta para ir a Damasco sabe para quê? para prender trazer vivo ou morto os seguidores daquele Cristo que ele não conheceu ele não conheceu ele era um defensor ferrenho ferrenho do farisaísmo para ele aquela seita que não era uma religião ainda seguidores de um homem que morreu numa cruz era um perigo para a lei judaica portanto ele queria acabar na cabeça dele ele estava certo na cabeça dele ele estava fazendo alguma coisa certa a gente sabia que ele estava errado nós hoje sabemos que ele estava errado porém ele estava convicto que o erro que ele estava cometendo era um acerto jovem a maior parte dos erros que nós cometemos é quando temos a certeza que estamos certos vou repetir essa frase para você guardar jovem a maior parte dos erros que nós cometemos nós cometemos quando temos a certeza que estamos certos não adianta pai falar não adianta mãe falar não adianta padre falar não adianta freira falar não adianta amigo falar não adianta Deus falar você está tem certeza que o que você está fazendo é certo como Paulo ele tinha certeza eu vou para Damasco vou pegar esses caras vou trazer vivo ou morto onde já se viu uma coisa dessa colocar em risco a minha lei a lei que eu estudei a lei que eu dei a minha vida mas a caminho a caminho de Damasco a caminho de Cachoeira Paulista veja Cachoeira Paulista tem 30 mil habitantes recebendo nesses dias 200 mil pessoas passando por aqui durante uma semana a cidade agradece Canção Nova agradece sabe o que vocês são para Canção Nova? celeiros cheios comida na mesa de missionário de colaborador manutenção de uma TV de uma rádio de uma internet fechamento de uma campanha chamada Projeto da Emi Almas sabe o que vocês são para Canção Nova? Providência Divina vocês trazem o pão para que essa obra coma para que essa obra sobreviva para que missionários que entregaram a vida possam comer mais um ano vocês são celeiros cheios para Canção Nova em nome do Padre Jonas em nome do Eto em nome da Luzia Santiago eu digo a vocês muito obrigado se vocês não estivessem aqui a gente estava em apuros mas a caminho de Cachoeira Paulista não agora e de cavalo apesar que pode vir alguém de cavalo temos encontro aqui tem mais cavalo do que cavaleiro mas a caminho aqui você com a certeza de que você estava fazendo era certo mas é errado irmão se alguém um dia falar para você que maconha não faz mal para a saúde olha para ele fala assim ô bicho você está querendo enganar quem cara se algum dia um deputado federal entrar com uma lei lá no congresso para legalizar a maconha para vender maconha na padaria na farmácia com a desculpa que aquilo ali é remédio é óbvio que toda planta pode ser usada como remédio desde que você descubra a utilidade certa dela a dosagem certa dela a aplicação certa dela mas a diferença entre veneno e remédio o que que é? dosagem despeja maconha na sociedade para você ver o que vai tornar a sociedade do Brasil põe maconha para vender na farmácia para você ver o que vai acontecer com a sociedade no Brasil mas tem gente lá tem gente lá se alguém vier para você e falar assim está vendo isso aqui isso que chama preservativo pode colocar no seu pênis e pode sair transando com todo mundo que você nunca vai pegar AIDS na sua vida o poro do látex é quase cem vezes maior que um vírus do HIV não é certeza absoluta que você não vai pegar uma AIDS mas eles dizem que sim aliás nem propaganda tem mais na televisão de conscientização em relação a AIDS já abandonaram e o número de infectados só cresce as mentiras que contaram para você que fizeram você ter a certeza de que o erro que você está cometendo é um acerto são muitos porém como Paulo você veio para a Canção Nova e a caminho da Canção Nova dentro do ônibus com aquela galera dentro do ônibus que levou você que veio lá do Mato Grosso do Sul veio lá de Belém do Pará veio lá da Bahia veio lá de Minas Gerais veio lá do Paraná veio lá do Rio de Janeiro veio de todos os cantos do Brasil vieram 3, 4, 5 dias de ônibus vieram cantando rezando orando em línguas e você querendo dormir dizendo ai meu Deus do céu chega logo eu não aguento mais essa juventude rezando na minha cabeça e querendo rezar para mim e por mim mas ao longo dessa viagem você foi caindo do cavalo ah, foi caindo do cavalo mas vezes vezes que você seja aquele cara que agarra no cavalo quando você chegou aqui meu filho na primeira pregação que você escutou na primeira canção que você ouviu no primeiro show que você participou na primeira adoração na primeira confissão que você fez no primeiro momento que você viu esse rincão fazendo um barulho quase que ensurdecedor aquele restinho que faltava para desequilibrar do teu cavalo você caiu e se borrachou no chão pá e ai vem um abençoado do seu lado um Ananias um homem simples que está dizendo para você pensa melhor o que você está fazendo é errado para com isso você está vendo o seu inimigo de frente você está morrendo abraçado com ele o normal quando você chega numa batalha frente a frente com o inimigo usando a espada não é abraçar é lutar chegou a hora de lutar você estava convivendo com esse inimigo a distância você estava convivendo com esse inimigo jogando lança nele jogando pedra nele brincando com ele só que chega um momento da vida que o inimigo está tão próximo tão próximo tão próximo que acabou a brincadeira se você continua brincando ele te mata se você continua brincando com o inimigo ele te mata por isso que quando você chega pau a pau frente a frente tete a tete fez tu fez só tem uma coisa arranca a espada e agora é você ou ele eu tenho que dizer para você uma coisa agora ou é você ou é o teu inimigo um dos dois vai morrer um dos dois vai morrer e eu espero que você não morra eu espero que você seja a pessoa que com a espada que é a palavra de Deus agora entre de verdade nessa batalha aí você fala não Dugan eu tenho que voltar para casa vai dar certo sim não se preocupe assim as portas vão se abrir repita comigo vai dar certo vai dar certo sim não se preocupe assim as portas vão se abrir o extraordinário vai surgir extraordinário o que é um extraordinário? extra o ordinário o ordinário você está vivendo já dia a dia da tua vida faculdade trabalho casa almoço janta acorda de manhã dorme a noite cinema isso aquilo papapá o ordinário está acontecendo esse ordinário está esperando um extra ordinário alguma coisa sobre o natural sobrenatural e esse extraordinário está para surgir na tua vida olha para a pessoa que está do salão dar regalo o olho fala para ela o extraordinário está para surgir na tua vida fala ah não eu estou vendo daqui tem pessoas que estão olhando para mim não falou nem para a direita não falou nem para a esquerda ninguém falou para ela ela está assim pelo amor de Deus ajuda aí eu não posso estar aí no seu meio para falar para essa pessoa que está do seu lado por favor arregala o olho olha para essa pessoa e diga para ela o extraordinário está para surgir na tua vida meu irmão vai dar certo sim não se preocupe assim as portas vão se abrir o extraordinário vai surgir só vocês vai dar certo vai não se preocupe assim as portas vão se abrir e o extraordinário o extraordinário vai surgir o extraordinário surgiu naquele caminho para Damasco Paulo estava na rotina dele prender bater matar ele estava no ordinário da vida dele vou para lá estou com a carta aqui vou pegar mais um mais uma família vou levar preso para Jerusalém mas o extraordinário surgiu no meio do caminho o extraordinário para a tua vida chama-se canção nova terra do PHN do PHN esse é o extraordinário que surgiu na sua vida esse é o extraordinário que surgiu esse final de semana no ponto que você está no ponto da tua vida surgiu o extraordinário na tua vida sua mãe não sabia mais o que fazer com você a vizinhança da sua casa deve estar comentando ficou sabendo o filho da dona Benedita foi para a canção nova inclusive eu liguei a televisão não acredito apareceu a cara dele no tamanho 32 polegadas na minha frente ele está lá ele está lá eu peço agora para que os nossos cinegrafistas passem sobre alguns rostos para que a tua mãe na tua casa para que o teu pai na tua casa para que a tua família na tua casa veja você aqui dá um tchauzinho para a tua casa olha aqui faz coraçãozinho manda beijo dá uma piscada faz o que você quiser diga comigo eu estou aqui estou aqui a qualquer momento pondo fim a todo sofrimento milagre em sua direção para acalmar seu coração a qualquer momento quero ouvir a qualquer momento pondo fim pondo fim a todo sofrimento um milagre em sua direção para acalmar teu coração acalma teu coração acalma faz assim comigo olha acalma acalma teu coração não dá mais tchauzinho para a câmera agora não olha para mim olha aqui olha aqui acalma teu coração nunca se falou nunca se falou tanto de síndromes de pânico de ansiedades de depressão é culpa sua? claro que não é a doença do século mas para que isso acabe definitivamente na tua vida é necessário que algo extraordinário aconteça na tua vida e como diz a letra a qualquer momento pondo fim a todo sofrimento a todo sofrimento e que sofrimento hein jovem meu Deus que sofrimento você tem vivido ao longo desses dias eu estou olhando para você daqui de cima e estou tentando imaginar o que você passou para chegar até aqui mas a qualquer momento pondo fim a todo sofrimento um milagre em sua direção para acalmar o teu coração acalma o teu coração acalma Deus está aí dentro todos os dardos inflamados do inimigo que foram disparados na sua direção e te atingiram agora começam a ser tirados pelo próprio Espírito Santo e curando o teu coração todos os ventos contrários começam a soprar agora em seu favor acho que todo mundo aqui já viveu aquele momento que você está numa rua assim e a rua formou um corredor de vento aquele espingo grosso gelado que vem na sua direção assim um vento a sombrinha já virou no avesso e você está andando com dificuldade vencendo aquele vento que está se opondo a você e se você quando chegar naquela esquina e virar o vento passa porque você saiu da corrente do vento contrário e agora o vento vai soprar até mesmo ao seu favor sabe o vento que estava no sentido contrário a você todos os ventos contrários começam a soprar em seu favor agora tem uma coisa na sua cabeça entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo e você deu um tempo para Deus você saiu lá da sua casa você saiu da sua casa e veio para cá veja quanta coisa você deixou lá preparou sua mochila sua mala sua barraca reservou pousada hotel reservou um dinheirinho para gastar aqui marmitex lanche pão de queijo bolo coxinha você foi gastando esse dinheirinho aí que você economizou para vir para cá tem gente que trouxe as comidas próprias da sua região acarajé cuca frango com quiabo olha os mineiros aí você veio para cá irmão você deu um tempo para Deus e você criou uma ponte você criou uma ponte não tinha essa ponte seu sofrimento estava aqui seu milagre estava ali não tinha uma ponte entre a promessa que Deus fez para você e o cumprimento dela a ponte se chama tempo e você deu um tempo para Deus nesses cinco nesses quatro nesses três dias você deu um tempo para Deus quantas vezes você chegou para a pessoa e falou assim ah dá um tempo não querendo essa pessoa querendo que ela saísse da sua vida por um tempo quantas vezes você disse isso para Deus meu irmão a Deus dá um tempo pô agora eu estou envolvido no meu pecado me deixa você rompeu essa ponte você não quis contar com o tempo que Deus usa para curar teu coração você usou esse tempo não para atravessar um deserto mas para se esconder embaixo dos escombros quantas vezes você disse isso para tua mãe mãe dá um tempo mãe pai nem vem dá um tempo e para Deus também você disse isso ó fala comigo não tá estou decepcionado fiquei sabendo umas coisas aí na igreja umas comunidades aí ó dá o dedinho aí estou de mal dá um tempo então esse tempo quando você destruiu essa ponte esse tempo foi usado pelo inimigo que se aproximou de você mas agora e essa é uma novidade maravilhosa mas agora você deu um tempo para Deus veja se você está me ouvindo já há mais ou menos meia hora você está dando um tempo para o Dunga? não para a Canção Nova? não para o PHN? não você está dando um tempo para Deus falar com você Deus está falando com você Deus já falou com você através do Astromar do Padre Paulo Ricardo da Alexandra da Cris do Padre Jonas do Padre Bruno do Padre Adriano Santonar Deus está falando com você Deus está falando com você agora através da minha boca Deus está falando com você por favor não diga mais ah Deus dá um tempo não diga para Deus toma o meu tempo vamos fazer uma ponte Deus toma o meu tempo chega de fugir a qualquer momento dando fim a todo sofrimento um milagre em sua direção para acalmar teu coração ou Paulo quando escreveu essa carta aos Efésios os Efésios gente já estive em Éfeso algumas vezes uma cidade de mais ou menos 250 mil habitantes tinha um estádio para 25 mil pessoas uma biblioteca que tinha a fama de ter um livro para cada habitante portanto 250 mil livros Paulo chegou lá provavelmente ele escreveu aliás ele escreveu essa carta ele estava preso ou em Cesareia Marítima ou em Roma há uma dúvida porque de Cesareia Marítima ele foi ficar em Roma se ele escreveu em Roma sabe como é que ele escreveu essa carta quando ele chegou em Roma ele tinha uma corrente no pé dele aqui e outra na mão ligada a um soldado onde ele ia o soldado ia junto liberdade condicionada igual as tornozeleiras eletrônicas que existem hoje só que como não existia a parte eletrônica do lado dele tinha que estar um soldado então ele estava ligado por uma tornozeleira e uma pulseira de ferro ligada a um soldado durante dois anos onde ele ia o soldado ia onde ele ia o soldado ia e mesmo assim ele consegue escrever ou em Roma ou em Cesareia Marítima ele consegue escrever para os Efésios os Efésios todos da cidade de Éfeso eram especiais sabe porquê? Efésios aliás Éfeso era conhecida como a capital internacional da magia negra além de toda a cultura helenística dos romanos dos gregos ainda tinha esse plus eles eram bruxos eles eram feiticeiros eles tinham a magia negra para se confundir com a filosofia grego-romana e Paulo chega lá para falar para essa terra cosmopolita para falar que eles tinham que se armar que se revestir e ele recorre a dois livros sabedoria e Isaías porque essa frase aliás esse trecho da armadura do cristão ele retira do livro de sabedoria ele retira do profeta Isaías e monta e escreve para eles que eles tinham que se revestir sabe o que é revestir? é igual aquele sobretudo você já está vestido só que agora para se proteger você coloca um sobretudo uma armadura você se blinda porque você está para entrar na batalha se você não entrar na batalha por favor nem precisa vai ficar andando com esse peso todo aí para quê? para não entrar na batalha é um desperdício vai colocar couraça capacete sandália cinto escudo espada para ficar assistindo Netflix não vale a pena é muito incômodo para abrir uma página no computador para ver pornografia não se você veio para a canção nova de alguma forma se você veio e está ouvindo essa pregação se você quer se revestir então se revista e entra na batalha logo revista-se e entra nessa batalha porque o milagre que está na sua direção só vai acontecer se você entrar de fato nessa batalha meu irmão o meu convite para você é para de lançar pedra para de jogar a lança para de conviver de maneira amigável com o seu inimigo ele joga uma lança você desvia você joga uma lança ele desvia e a batalha a batalha vai a batalha vai a batalha vai e não vai chegar nunca mais ao fim de vez em quando você se machuca de vez em quando ele se machuca só que é inevitável eles vão se aproximando e nesse PHN o seu inimigo ficou na tua cara ficou óbvio ficou claro ficou latente agora você o conhece você sabe quem ele é você sabe o que ele é que situação se trata que lugar agora chegou a hora de você pegar a espada e a espada é a palavra e a palavra de Deus quando entra na tua vida ah meu irmão essa palavra aqui é muito mais forte que de um pensador normal aí que tem por aí sabe esses pensadores ridículos sabe esses caras que vivem fazendo frase pronta e você cai neles sabe essas ideologias ideologias o que é uma ideologia é uma ideia nada mais que isso a palavra de Deus é espada para você combater tete a tete com quem está colocando outras ideias na tua cabeça você acha que essas ideias são novas ai que ingenuidade quando a gente vai pregar conversava isso com o padre Adriano esses dias quando a gente vai pregar um bom pregador ele prega sobre cinco pontos preste bem atenção se você quer ser um pregador na sua vida um dia ele se baseia na palavra de Deus no magistério da igreja na tradição oral depois duas coisas muito legais cosmologia que é a natureza e antropologia que é a história da humanidade sabe isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje? essa palhaçada isso já aconteceu um punhado de vez na história da humanidade a história da humanidade Deus age na agenda da humanidade não é a humanidade que age na agenda de Deus Deus é eterno Deus tem paciência Deus vai lá do céu olhando porque ele deu liberdade ele ama o ser humano mas ele vai vendo o ser humano as nações as gerações os povos ele vai vendo esses povos essas gerações essas nações cometendo erros como guerra esses dias tinha uma uma notícia que foram presos duzentas duas mil e quinhentas armas sabe o que é isso? você pega um país que tem a sua economia baseada na fabricação de munição de armamento que se você fechar essas fábricas você quebra o país então para esse país continuar sendo poderoso o que tem que ter no mundo? guerra para ele fabricar arma para ele fabricar munição para ele fabricar isso e quando aquela guerra acaba o que vai fazer com aquelas armas? porque vai surgir outras então aquele excedente de armas vai para o crime organizado vai para as fronteiras dos países vai alimentar bandido e nunca vai parar de ter arma raspada sabe porquê? porque nunca vai parar de ter país fabricando arma nunca vai parar de ter país fabricando bomba fabricando munição fabricando armamento pesado e leve e onde que vai enterrar essas armas? não tem tem que estar na mão de alguém vai para o submundo a humanidade repete seus erros há anos há anos há séculos e os erros que nós estamos cometendo hoje de maneira especial no Brasil já foram cometidos por gregos espartanos egípcios romanos que tiveram suas civilizações zeradas na época da Grécia no auge dos gregos era normal um homem de 20 anos ter uma criança do lado dele ele passava a sabedoria dele e a criança passava o corpo dela para ele era normal a pedofilia era normal há quase 2.500 anos atrás um erro que a humanidade cometeu e basta que uma pessoa de 20 anos se relacione sexualmente com uma pessoa de 17 já é pedofilia porque é de menor e quando ela comete um crime desse com uma pessoa de 17 que talvez seja até maior que ela ela já infringiu uma lei infringir a lei com uma de 17 ou com uma criança de 17 a pena é a mesma o homem vai olhando para esse crime vai ficando comum vai se excitando certes pornográficos pessoas que querem fazer disso lei a humanidade vai cometendo os mesmos erros e nós temos que aprender através da antropologia através do estudo através da observação entender que já cometeram o erro que nós estamos cometendo e a gente não precisa pagar de novo porque inclusive o erro que eles cometeram Jesus pagou na cruz e se você estiver pagando de novo está pagando de otário porque já foi pagou está pago já pagou na cruz o corpo de Jesus ficou todo dilacerado não tinha mais onde caber ferida ele se tornou maldito ele se tornou uma pessoa desgraçada na cruz ele se tornou uma pessoa cheio das misérias porque ele assumiu os nossos erros mas diga comigo mas o diabo não contava que ao colocar todos os pecados da humanidade no corpo de Jesus ao colocar todos os erros da humanidade no corpo de Jesus ao matar Jesus numa cruz ao enterrar Jesus ele não podia imaginar que Jesus tivesse a força da ressurreição esfregar na cara de Satanás e você não me vence você não me vence e comigo morreu o pecado da humanidade comigo ressurgiu a humanidade meu irmão você só não se ressuscita nesse PHN se você não quiser porque o teu pecado já foi pago o teu pecado morreu com Jesus o teu pecado já foi pago e morreu com Jesus você tem que sair daqui de maneira ressuscitada olha para a pessoa que está do seu lado olha bem para ela olha no olho dela essa bolinha preta aí ou verde ou azul ou castanho sei lá cor de mel não sei olha olha para a sua amiga olha para o seu amigo olha para o teu pai olha para a tua mãe olha para essa pessoa que está dentro que está do seu lado olha para ela e fala assim você vai sair daqui não, não, não de 0 a 10 nota 2 por enquanto para vocês é para falar é para falar com autoridade olhando o olho dela olha para essa pessoa e diga assim você vai sair daqui ressuscitado ressuscitado que o seu pecado já foi pago o seu pecado já foi pago não precisa pagar de novo está pagando por quê? porque a qualquer momento dando fim a todo sofrimento um milagre em sua direção para acalmar teu coração canta para quem está do seu lado canta para quem está do seu lado a qualquer momento vai a qualquer momento dando fim dando fim dando fim segura aí segura 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 Deus é bom demais gente Deus é tão bom que Ele precisa fazer com a gente tome conhecimento da gravidade que nós estamos cometendo não para nos acusar é para que nós possamos valorizar o que Ele está fazendo em nossa vida irmão a palavra de Deus é clara quando diz assim onde abundou o pecado ali superabundou a graça de Deus o diabo mostra o seu erro para te acusar deixa eu contar uma técnica do diabo preste bem atenção faz total silêncio agora porque essa é uma lição de uma lição que você precisa ouvir faz silêncio assim ó só para você escutar o que eu vou dizer aqui agora que é muito importante aliás tudo é importante mas isso deixa eu dizer para você como é que o diabo quer pegar você o diabo deixa quando você comete um erro presta atenção para de dar tchau para a câmera para de dar tchau para a câmera presta atenção isso é um recadinho para você quando você comete um erro grave você acha que o diabo já vai fazer festa com aquilo lá não ele deixa passar um tempo ele deixa você criar um tempo com Deus depois através de alguém de uma foto na internet através de um comentário no Facebook através de uma postagem no Instagram ele traz o seu pecado de seis sete meses atrás atona ele vem com cara de novidade nossa você ficou sabendo fulano de tal que ele fez acabei de ver aqui no Instagram acabei de ver no Facebook aquela pessoa já se encontrou com Deus já mudou de vida já se arrependeu mal diabo tinha uma cartinha na manga ô Dunga então como é que eu vou fazer sendo que eu cometi aquele erro já me arrependi mudei de vida inclusive eu estou aqui no PHN então faz o seguinte rapidinho começa a dar testemunho rapidinho rapidinho começa a dar testemunho começa a dizer para todo mundo que Jesus Cristo é o seu Senhor que você agora é de Deus faz com que esse argumento essa atitude esse testemunho seja mais forte que a fofoca que o inferno vai fazer de você daqui para frente você tem que deixar bem claro que você é uma nova criatura você tem que deixar bem claro para todo mundo eu mudei de vida porque quando alguém usado por Satanás quiser te acusar você vai dizer assim ah que bom que você tocou no assunto é realmente eu era essa pessoa safada salafrária sem vergonha e eu realmente fiz isso mas hoje eu sou uma nova criatura eu morri e ressuscitei com Jesus Cristo o diabo não vai poder fazer nada com você nada como eu acho bonito quando o padre Adriano Zandonai ele fez isso hoje um padre ele é é padre para mais de metro né quando ele diz eu usei droga usei maconha fiquei bêbado porque alguém podia dizer assim é padrão fiquei sabendo já foi do crime já fez isso isso e agora está bancando de santo mas antes que alguém fale isso ele já fala porque porque ele sabe do tamanho do erro ele sabe do tamanho da misericórdia e aonde abundou o pecado ali superabundou a graça de Deus é isso que tem que falar de você as pessoas quando falarem de você vão ter que falar disso as pessoas quando falarem de você vão ter que falar das maravilhas que Deus fez na sua vida o tamanho do seu erro por pior que ele tenha sido vai ser ínfimo vai ser pequeno vai ser retículo comparado as bênçãos as maravilhas que Deus já começou a fazer na sua vida meu irmão não estou nem aí quando eu dou meu testemunho quando eu falo o que eu já fiz ou o que fizeram comigo porque muita coisa eu fiz mas muita coisa também fizeram para mim muita coisa eu errei muita coisa me fizeram errar mas eu não estou nem aí sabe porquê porque quando eu digo isso é para proclamar o senhorio de Jesus porque eu estou olhando aqui na minha frente uma imagem que eu via quando eu era criança quando eu era pequeno pequenininho seis, sete, oito anos eu tinha um sonho vou pedir até que o cinegrafista que está aqui no palco vem cá fica aqui atrás de mim como é que é teu nome é isso? Tiago o Tiago está aqui atrás de mim ele vai fazer um contra plano ele vai mostrar minha careca e vai mostrar vocês assim na minha frente mostra aí por favor Tiago aí, o louco precisa dar um close também né aí está vendo essa imagem? não, não, não isso pode, pode, pode pode defraudar aí olha que coisa linda gente vocês não veem a hora não veem a hora então escuta agora o que eu vou dizer para vocês quando eu era pequeno preste bem atenção quando eu tinha oito anos de idade eu tinha um sonho recorrente todos os dias eu sonhava que eu via essa imagem aqui que está aparecendo na televisão e no telão eu sonhava eu acordava dizia para minha mãe mãe eu vi de novo ela falou o que você viu meu filho? eu me vi de costa e muita gente na minha frente eu morava numa fazenda chamada Coruputuba numa rua chamada Travessa Cacique a casa era número um o banheiro da minha casa era uma privadinha no fundo do quintal a gente limpava o Forever com jornal e quando não tinha jornal era revista e revista tem um problema ela é lisa ela não enxuga ela espalha o banho era de bacia o fogão era lenha o colchão era de capim e dormindo no colchão de capim eu sonhava e eu vi essa imagem aqui que o Tiago vai mostrar de novo aqui para você essa imagem eu sonhava com isso e a minha mãe dizia assim continua sonhando meu filho porque um dia isso vai ser uma realidade da sua vida portanto onde abundou o pecado aqui super abundou a graça de Deus e vocês são a graça de Deus isso é PHN faz barulho para esse Deus que eu quero ouvir agora e eu tenho que dizer para você João eu tenho que dizer para você meu amigo para mim não interessa mais o pecado que você cometeu para mim não interessa mais o pecado que você cometeu não interessa para mim não é nada sabe porquê porque eu sei medir o que Deus pode fazer através de uma pessoa convertida e hoje você está se convertendo hoje você está voltando para Deus hoje você está entendendo que o erro que você cometeu apesar de achar que era certo não era certo você estava errando você está caindo do cavalo você é um Paulo que foi usado para perseguir e agora é um Paulo que vai ser usado para atrair mais cristãos a Jesus Cristo com o seu testemunho com a sua vida com o seu dia a dia com a sua rotina com o seu metier no lugar onde você vive vai dar certo sim não se preocupe assim não se preocupe assim as portas vão se abrir o extraordinário vai surgir a qualquer momento quero ouvir a qualquer momento quando fim quando fim a todo sofrimento um milagre em sua direção para acalmar seu coração todos os ventos contrários todos os ventos contrários começam a soprar em seu favor já esqueci começam a soprar em seu favor entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo existe uma ponte que se chama tempo tenha fé tenha fé não duvide o impossível é possível ao Senhor tenha fé não duvide Deus começa a responder o seu clamor tenha fé tenha fé não duvide não duvide o impossível é possível ao Senhor o impossível é possível ao Senhor tenha fé tenha fé não duvide não duvide Deus começa a responder o seu clamor Deus começa a responder o seu clamor Deus começa a responder o seu clamor fica em pé fica em pé fica em pé fica em pé pega na mão do seu irmão aí pega na mão do seu irmão pega na mãozinha dele isso pega na mão dessa pessoa levanta a mão desse irmão mais alto que você puder nós vamos fazer um grande clamor ao Senhor agora nós vamos fazer um grande clamor a Deus pedindo por um minuto somente um minuto você não vai agradecer você não vai louvar não vai adorar não vai exaltar você só vai fazer uma coisa você vai pedir o que? não sei alguns pedirão a cura de um câncer outros pedirão que o filho saia da droga outros pedirão que os pais não se separem outros pedirão que a esposa saia da depressão ou que o marido saia do adultério outros pedirão para deixar esse vício outros pedirão para realizar um sonho de criança outros pedirão a cura de uma síndrome de um pânico de uma ansiedade saiba meu irmão que aqui nesse lugar deve ter mais ou menos umas 150 pessoas com o mesmo problema que você o mesmo exatamente o mesmo então nós estamos muito mais em comum do que nós imaginamos e a palavra de Deus diz onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome tudo que eles pedirem em comum acordo eu darei chegou a hora de Deus dar para cada um de nós aqui balança a mão do seu irmão e agora por um minuto apenas um minuto eu gostaria que você tivesse a coragem de pedir em voz alta algo para Deus se você quer pedir um namorado peça uma namorada peça uma faculdade peça um emprego um salário melhor peça que o teu pai te ame peça uma cura peça não tem problema mas agora por um minuto esse centro de evangelização vai clamar clamar não é falar baixo clamar não é economizar clamar é falar alto não é gritar também mas é falar alto eu não vou fazer isso no meu microfone porque senão eu não vou ouvir vocês meus irmãos por um minuto clamemos clamemos ao Senhor eu quero pedir a tua graça põe volume na sua voz cana cana para que eu possa levar o pernão para minha família Senhor Jesus para sempre também mais eu posso ter parceiros para o Senhor eu quero rezar sim eu quero pedir também Senhor Jesus pelo Jefferson e agora coloca a sua voz no serviço do Espírito Santo clame no Espírito agora vai eu quero pedir Põe volume na sua voz, eu peço para que a banda toda venha com a gente agora, vamos orquestrar tudo isso, os anjos do céu, os santos, o Espírito Santo em cada um de nós, põe volume na sua voz, canta no Espírito. Tenha fé, não duvide, o impossível é possível ao Senhor, tenha fé, não duvide, o impossível é possível, o seu clamor está sendo ouvido na linguagem do homem e na linguagem dos anjos e do Espírito. Levanta a mão do seu irmão, mais alto, mais alto, mais alto, fique na ponta do pé, tenha fé, não duvide, o impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, não duvide, o impossível é possível, o impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, não duvide, não duvide, Deus começa a responder, o seu clamor. Tenha fé, não duvide, Deus começa a responder, o seu clamor. Deus começa a responder, Deus começa a responder, o seu clamor. Deus começa a responder, o seu clamor. Por favor, me permita, me permita, filmar vocês por um minuto, por um minuto. Por um minuto eu vou filmar vocês, e depois eu vou postar isso no Instagram, e vou dizer ao mundo, que a última palavra não é do diabo, a última palavra é de Deus. Faz barulho, faz barulho e balança essa. Faz barulho. Faz barulho. Faz barulho. Tenha fé. Faz barulho. Creio. Tenha fé. Acredite. O impossível. É possível ao Senhor. Tenha fé. Acredite O impossível É possível Ao Senhor Tenha fé Acredite Deus começa A responder O seu clamor Mais barulho Tenha fé Quem filmou Quem filmou Posta Se você ainda não nos segue Instagram da Canção Nova O meu Dunga PHN Segue lá Segue o da Canção Nova Do Tiago Da Ana Lúcia Vamos espalhar essa Essa maravilha Esse testemunho E agora presta atenção Desçam das cadeiras Desçam das cadeiras Desçam Desçam Nós vamos girar a camiseta Mas presta atenção Presta atenção Nem um passo Para a direita Nem um passo Para a esquerda Nem um passo Para a frente E nem um passo Para trás Nós vamos fazer Esse giro No lugar O movimento É só esse Está ok? Brasil Governantes Do nosso Brasil Deixa eu só falar Uma coisa Essa aqui é a minha amiga Elza A Elza Ela é comandante Da Polícia Da Guarda Civil Metropolitana De São Paulo A Elza É uma jovem Que um tempinho Atrás Estava aí no meio De vocês Rodando a camiseta Com vocês Deus Deus chamou Essa minha irmã Querida Para comandar Um batalhão De homens E mulheres Para fazer a segurança Da cidade De São Paulo Veja O que Deus Está fazendo Com O jovem P H N O nosso Brasil Pode ser melhor Por que? Padre Padre por favor Vem cá Padre Adriano Zandonato Vem cá Cláudio por favor Vem cá Eu preciso de vocês Aqui do nosso lado Porque É com essa geração Que nós vamos dizer ao mundo Que o nosso lugar É O C Juventude PHN Juventude Do Pai Jonas Abib O meu lugar É o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Na palminha lá em cima Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama Pois isso por aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens são que compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo eu quero aqui na terra Mas perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Olha a camiseta lá em cima, todo mundo vai Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens são que compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu quero aqui na terra Galera, sai, sai, puxou! Buscava ter, saber pedir E até mesmo suplicar Eu tenho um endereço Onde você vai morar? No céu vou morar Eu tenho lugar Eu quero ouvir você! O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Ela é a que eu quero morar Ela é a que eu quero morar Ela é a que eu quero morar Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play